Quando você chega ao ponto, a gente vai falar sem conseguir. Tá triste por quê, pai? Um bocado de coisa, né, cara? Não vai acontecer tudo bem. Galera, o cremosinho... É... Que porra é essa, pai? Moeda ligando? Quem quer? Sei lá. Quem quer? Sei lá, deixa ele ir tocar. Deixa eu ver quem é. Ninguém? Tá passando por uma... Uma fase não de... Cara... Não tem nem o que explicar, pai. O Instagram dele foi deletado, galera. É... Denúncia. Ele postou um vídeo com a Ayala dançando, nada demais. E o Instagram deletou. Daqui a pouco, o deletou cinco stories dele. E ninguém sabe o porquê. E do nada, o Instagram... É... Deletou a conta dele. A gente tá tentando... Tentando porra nenhuma. Vai ligar pra quem, pai? Instagram caiu, e aí? Não sei lá, mano. Tem que ter fiquinho, não. Tem moleque que posta foto nua, os caras quatro... Tem que só arrancar o sorriso da galera. Fazer minha resenha, meu humor na internet. Mudar a vida, mudar o dia de alguém. E de repente chega um cara que denuncia, chegou... Aí apagou o... A publicidade que o cara fez. A publicação, nada. E nada a ver, então, por essas porra, não. Só pode ser porra do... Só pode ser porra do sujo. Não tem cabelo, não. Um negócio desse. O que é isso? Ué, tu tem que ir. Tipo, eu tento nem me preocupar, cara. Mas tipo... O Instagram... O Instagram é a minha principal fonte de renda, pô. É lá que eu... Consegui dar uma trocada da minha mãe. Consegui pagar... Uma luz, uma água, entendeu? E se cair, né? É a mesma coisa que tu perder o seu canal. Tipo, não é o cara... Não é o cara construir outro. Ah, hoje a gente cresceu... Mas o Instagram tem uma história, pô. O Instagram tem uma história. Eu lutei pra chegar até aqui, entendeu? É tudo uma história. Não é apenas números. É a história, entendeu? É a mesma coisa de... A mesma coisa de o cara tá aqui na moção... A moção Maromba desabate, pô. Aí tudo. Cara, ele tá abatido, pô. Entendeu? Você chegou aqui... Primeira vez que você veio, quanto seguidor? 300. 300. Milhão. Rápido. Às vezes o... Essa... Essa... Esse movimento nosso muito rápido atrai... Coisas negativas. Pessoas negativas. Olhares. Às vezes o próprio olhar do homem. Nós somos seres humanos e... Desde Adão e Eva a gente tem pecado no coração. É normal. Muitas vezes o olhar do próximo... O olhar daquele amigo, manja? Que tava com você lá... E falava que nunca... Né? Dinheiro algum ia mudar a amizade de vocês. Quando vê um amigo crescendo... Quando vê um vizinho crescendo... Naturalmente, pai. Joga... Pô, lá o cremozinho tá crescendo. Tá com todo o golo. Muitas vezes é uma energia, pai. Não é só o Instagram que deletou. É uma série de coisas. Mas nesse momento... A gente tem que... Agradecer a Deus e falar a Deus. E agradecer tudo que você tem. Porque muitas pessoas esquecem de Deus... No momento que tá mais em ascensão. E apesar de ter meninas no nosso canal... De ter... Calabouço, mansão, cobra... Eu sou muito apegado a Deus pela minha mãe. Eu sei da existência de Deus por causa da minha mãe. Muitas vezes eu passava no corredor do meu... Pra ir pro meu quarto... E minha mãe tava lá orando. Fielmente. Tipo... Dava pra ver a energia branca dela, sabe? Uma vez eu peguei ela falando em línguas. Eu não manjo. Eu não manjo. Eu não sou... Ela... Eu não manjo. Minha mãe... Ela chega a me arrepiar, velho. E eu falava... Mãe... Por que tu é tão fiel a Deus? Por que tu se apega tanto a Deus? E ela sempre me falava... Pra te proteger, meu filho. Pra te proteger. E hoje eu entendo que nada me acontecia porque a proteção... A oração da minha mãe era forte. E hoje, pai, eu não tenho ela pra orar por mim. Então eu tenho que me apegar a Deus. Eu sei disso. Desde quando minha mãe se foi, eu me apeguei muito a Deus. Do meu jeito. Eu não sou um pastor. Não sou um orador. Não sou um padre. Não sou muito bom com religião. Mas eu sigo isso aqui, ó. Dá pra ver aí, pai? É um coração e uma pena. Onde nossas atitudes... O nosso bom dia, boa tarde, boa noite... Para as pessoas menos favorecidas... O nosso agradecimento... Deixa o nosso coração mais leve. Coisas ruins deixam o nosso coração mais pesado. Então essa é a minha forma de viver. Todo dia agradecendo a Deus e pedindo a proteção. Então o conselho que eu te dou, Criamos, é você descansar. Hoje foi um dia, né? Essa noite tá sendo difícil pra tu. Instagram dele, tô sem Instagram. Mas amanhã você vai acordar com uma grande glória. Teu Instagram vai voltar. E você vai voltar mais forte, pai. Acho que, às vezes... Conhece o Jó? Sabe a história de Jó? Como foi? Era um cara que tinha tudo, né? Tinha tudo? Tinha tudo. Tinha casa boa. Tinha rebanhos. Tinha dez filhos. Maravilhosos. E o que que o diabo fez? Tinha tudo, né? E... Tipo, Deus... Tipo, o diabo chegou a Deus, né? E pediu pra... E disse que ia tomar tudo de Jó. Aí Deus disse, tome tudo dele. Menos a saúde. Só não mate ele. É isso. A saúde até ele... No final, ele até colocou doença no Jó. Mesmo assim, Jó não parou de adorar. Jó não parou de orar. Jó não parou de agradecer. Então, às vezes, pai... A rede social nossa... É uma tentação. Muitas vezes a gente esquece de Deus. Eu esqueço. Muita coisa. Postagem, mulher. O que eu te falo, pai? Vamos... Dormir pensando em Deus e acordar pensando nele. Quem sabe... Amanhã seja o dia melhor, né? E... Buscar mais Deus nas nossas postagens. Já tem uma semana, né, pai? Que tu sempre posta lá motivação. Eu acho que isso é uma provação pra tu postar mais. Eu postei hoje no meu Instagram. Postei agora aqui, ó. Comecei a dar um pré-treino. Falei, pô, vou falar de invocação, vou falar... Comecei a falar de Deus. Não parei, pai. Então... Antes de chegar aqui... É... Antes de chegar aqui, tipo... Tipo... Eu tenho algum conhecimento já. Eu já era visto... Visto por... É... Muitas pessoas. Porém... Aqui pra mim eu não era o suficiente, né? Acho que faltava... Faltava alguma coisa na minha vida pra poder... É... Ser reconhecido. Pra poder ser... Me redescobrir, né? Me reinventar, né? Aí... Um dia antes eu fui na igreja, chamada Videira. Antes de vir pra cá? Sério mesmo? Nunca falou isso pra mim? É que eu guardo muitas coisas pra mim. Aí eu sempre pedi a Deus. Deus... Por favor, Deus. Dá uma chance pra me mostrar o meu trabalho. Dá uma chance pra me conquistar mais fãs, né? Aí eu fui... Eu fui perseguir, chamada Videira. Lá em Natal. É uma pregação muito forte. O pastor Tiago. O nome dele é Tiago. O pastor Tiago. E eu pedi a Deus. Eu pedi a Deus pra ele mandar alguém. Entendeu? Pedi a Deus pra ele me mostrar... Alguma solução. Pra que isso pudesse acontecer. Tipo... Eu tinha um pouquinho de fama. Eu tinha. Mas não era suficiente pra me mudar de vida. Não era suficiente pra me monetizar. Pra me comprar uma casa. Pra me dar a casa da minha mãe. Não era suficiente. Aí... Deixa eu pedir a Deus com todas as minhas forças, cara. Eu tenho até... Eu tenho até um efeito. Que é só lembrar de Deus nas horas difíceis, né? Mas... Ultimamente eu tenho conversado com ele bastante também. Aí eu pedi a Deus de uma forma muito... Assim... Nunca tinha... Nunca tinha orado daquela forma, né? Aí... Enfim. Aí saí da igreja. Fui pra casa. Dormi. Quando deu 5 horas da manhã. Ele se bateu. Ele vai mandar uma mensagem pra mim. Ele só manda uma mensagem pro povo de madrugada. E aí, pai? Vamos passar uma temporada na mansão. Acho que, tipo... Eu nem... Não sabia nem o que dizer, pô. Não sabia nem... Não sabia nem como responder. O meu filho já do ar falou, caralho. E ainda tem as... Ainda tem a mensagem aqui. É porque você tá falando e ainda tem a mensagem aqui. Eu perguntando. Manda um ódio pra saber se é você... Lembra? Manda um ódio pra saber se é você mesmo. Aí ele mandou um ódio. Vem embora, pai. Marcha. Aí... Alguns dias depois foi a primeira passagem. Eu cheguei aqui pensando que ia ser só mais um. Que passa pela mansão e... Mas graças a Deus, Deus conseguiu... Me tornar um cara... Mestre disso. Creio que... Inesquecível, né? Um dia eu posso sair daqui, mas... Eu quero sair daqui. Eu quero... Se um dia eu sair daqui eu quero ser lembrado como uma boa pessoa. Com uma boa lembrança. E graças a Deus eu tô conseguindo fazer isso. Cheguei aqui. Em alguns dias eu já ganhei logo uma foto na parede. De uma homenagem.